Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Na receita de hoje a gente vai preparar um bobó de frango com abóbora. Vamos lá para os ingredientes? Aqui eu tenho 400 gramas de peito de frango cortados em cubos, tá? Peito sem o osso. Aqui a gente tem 300 gramas de abóbora cozida, um tomate, uma cebola, um pedaço de pimentão, e aqui nós temos uma xícara de coentro e cebolinha, tá? A gente também vai usar uma colher de sopa de azeite de D&D, uma colher de chá de sal, uma de colorado, um de tempero baiano e também vamos fazer duas xícaras de arroz, tá? Para começar, pessoal, a gente vai colocar uma colher de sopa de azeite. Vamos esperar ele aquecer um pouco, tá? Agora a gente vai colocar a cebola, tá? E também, pessoal, vou estar usando quatro dentes de alho, tá? A gente vai dividir esse alho em duas partes, a gente vai usar para fazer o arroz e a gente vai colocar a metade aqui também. Agora a gente vai dourar essa cebola e o alho, tá? E agora, pessoal, a gente vai colocar o frango, tá? Vamos mexer bem. Agora a gente vai colocar o sal, o colorado e o tempero baiano. Vamos colocar o pimentão e a metade do tomate, tá? Um pouco da cebolinha e do coentro. Vamos mexer bem. Agora a gente vai deixar refogar bem, tá? Enquanto, pessoal, nosso frango está refogando, a gente vai amassar essa abóbora, tá? Como se fosse um purê, tá? Vamos amassar tudo, ó. E agora vamos esperar o frango cozinhar, tá? E agora, pessoal, a gente vai fazer o arroz, tá? Aqui na panela eu já tenho uma colher de sopa de óleo. A gente vai colocar o alho, tá? Vamos refogar esse alho um pouco. Agora a gente vai colocar o arroz. Agora a gente vai colocar uma colher de chá de sal, tá? E agora a gente vai refogar bem esse arroz antes de colocar a água. E agora, pessoal, a gente vai colocar quatro xícaras de água, tá? Porque eu já tenho uma água quente, tá? Para adiantar. Agora eu vou olhar se tá bom de sal. Tá bom de sal, tá? E aqui, pessoal, eu vou estar colocando uma xícara de água, tá? Para cozinhar o nosso frango. E agora vamos esperar cozinhar, tá? Ó, pessoal, nosso frango já cozinhou, tá? E agora a gente vai colocar a abóbora que a gente fez o purê, tá? Vamos colocar aqui dentro, ó. Um cheiro maravilhoso, pessoal. Agora a gente vai mexer bem, tá? Agora a gente vai colocar o restante do tomate, tá? E o restante do coentro. E o nosso bobó de frango com abóbora já está pronto, pessoal. Nosso arroz também já está cozido. Então, pessoal, esse é o resultado do nosso bobó de frango com abóbora. E aqui em cima eu vou estar colocando umas folhinhas de coentro, tá? Ó, pessoal, já coloquei um pouco de arroz branco, tá? E agora a gente vai colocar o corpo do bobó, tá? Cheiro maravilhoso, pessoal. E agora que ela melhora, né? Pessoal, muito bom, hein? Passa na sua casa que vocês vão amar essa receita. Então, pessoal, um abraço de hoje vou estar mandando para o nosso amigo do canal Alex Planta Valença. Essa foi a receita de hoje. Espero que vocês gostem, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho, que assim que tiver vídeos no YouTube, vai notificar pra vocês. Deixa um comentário sobre a receita. Deixa um joinha lá pra ajudar o canal. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Um forte abraço.